Música Nem uma mulher, nem uma policial mulher na operação Música 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 Tô filmando Me solta, eu vou Me solta, é meu relógio Me solta, é meu relógio Me solta, é meu relógio Sai, sai Amarra aqui Amarra aqui Amarra a cabeça Tá vendo aí, ó Isso aqui é meu Eu tenho que jogar pedra na van e na polícia Tá me mostrando Você tá me mostrando Você tá me mostrando Você tá me mostrando Pode, pode Pode, pode